A gente gosta, dois grandes times em campo, vai pegar fogo! E aí, será que dá? É aqui, da EA Sports! Boa noite, pra você ligado na tela da EA Sports, a bola rola daqui a pouquinho, que noite! Eu sou o Gustavo Villani, tô com o Caio Ribeiro, como sempre nos comentários. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. Caioba, acho que podemos esperar um grande jogo. Olha, Guga, eu só não quero 0x0, porque ninguém merece, né? Que seja um jogo com muitos gols aqui. Mas não é? Há um jogo com os gols aqui. Vou desvoices aqui! Vamos lá! Vámonos! 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 O que é isso? O que é isso? Quero ver rápido o árbitro, começa o jogo pra você. Quero ficar de olho nessa parte tática, na organização das equipes. Bateu pro gol! Finalização tranquila pro goleiro. Aparece e corta bem Arturo Vidal. Entrega a bola de graça, passa errado. Ayrton Lucas recebe. Desce o time, carrega no ataque. Vamos trocando passes, o entrosamento tá bom. Só parecia bom, no final não deu em nada. Preciso! Antecipa bem e fica com a bola dominada. Toca, entrega a bola de presente. Que medida de bola! Gol! Pra abrir o placar e meter fogo no jogo! Gol! Sair na frente é sempre importante. Você joga a pressão toda pro outro lado, Vilani. Esse é o lance do gol. Inicia com a bola enfiada, desarrumando completamente a zaga. E cara a cara deu uma bela batida colocada pro fundo do gol. Eu confirmo o placar um a zero. De novo mas eu nem ganhe voltar. Tudo samba Africa, tudo samba Africa, tudo samba qual AfIrara 기분 é verdade. Bom girão da bola de um lado pro outro como limpador de para-brisa. Exaadeio! Boa chance pra um empate! Vaitir a bola por um lado mar, Cobrou, manda na área. Tira mal a bola do cruzamento, segue o ataque. Toque errado, entrega para a zaga. Sobra campo para jogar, dá para puxar o contra-ataque. Vem contra-ataque, bagunça na defesa. A bola saiu, é só arremesso. Bateu, é agora! Salva a defesa, Caio! E essa é para comemorar como gol, Vilani. Salvou o time. Livre, pode descer para o ataque. Defendeu, porta fechada na cara do gol. Que defesa, saiu na hora certa e fechou muito bem o ângulo. Bateu, vem o escanteio na área. Tem apoio chegando por ali. Carimba a defesa. Intercepta, mas tem pressão, bola viva. Reta, final do primeiro tempo. Vitória parcial em casa. Margem apertada, pequenininha ainda, Caio. O ataque foi eficiente, marcou o único gol do jogo até aqui. Arturo Vidal. Aqui tem goleiro, bela defesa. Cobra curtinho, prefere não cruzar. Toca no Vidal. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade. Tá aí, o apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Hoje ele tá abaixo da crítica, subindo no jogo. Olha aí quantas finalizações ele deu, Vilani. Não é número de quem joga lá na frente, não. Precisa pedir a bola, tentar criar um espaço, até sair mais da área. Do jeito que tá, não tá levando perigo pro adversário. Começa o segundo tempo. Bola rolando aqui no estádio, um olimpi. Passe interceptado, boa leitura de jogo. Olha a chance do contra-ataque. Tenta proteger, usa o corpo. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Perdeu a posse de bola. Que controle de bola é esse? Dominou marcado, ficou com ela. Opa, dividida não foi legal. A arbitragem pega a falta. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Tá aí, um clássico do FIFA. O passe pra placa de publicidade. Segundo tempo, 15 minutos, temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Gerson. Mal, mal pra entregar a bola de graça. Tá de parabéns, hein? Linda ponte do goleiro. Que defesa. Atenção, tem alteração. Batida curtinha por ali. Corta a defesa na área. Que chance pra empatar. Que chance pra empatar. Na trave, vai embora. Ele queria furar a rede, Caio. Vilani, por isso que errou. Não precisava de tanta força. Era mais jeito. A torcida tá vendo o time ficar menos tempo com a bola. Mas o ataque do time funcionou. E tá garantindo a vitória. Seria bom agora tentar valorizar mais essa vantagem. E ficar um pouco mais com a bola nos pés. Gerson. Tira, sem falta. Se livra da marcação. Saiu pela linha de fundo. Tiro de meta. O jogo tá parado. Vai subir a placa. Temos substituição. Tira. Olha só. Bola pelo alto. Chegou bem pra fazer o corte. Ligado no jogo. Dá pra sair o contra-ataque. Corta a zaga. O ataque era bom. 35. Segundo tempo. 10 minutos finais de tempo regulamentar. Quero ver. Consegue interceptar o passe. Tá ligado, né, meu filho? Bola enfiada, boa visão de jogo. Toca uma bola com paciência. Calma, precisão. Parece até videogame. Contra o placar, contra o relógio, descendo pra buscar o empate. Agarra o goleiro. Agarra o goleiro. Cruzamento veio fechado demais. Bola fácil. Teremos mais dois minutos pra bola parar de rolar. Deu bem. Se posicionou e cortou uma bola. Boa progressão no ataque. Apitou. Passou a régua. Acabou. Vitória em casa. Mais três pontos no campeonato. Em campeonatos por pontos corridos, é sempre importante você continuar vencendo. E foi o que o time conseguiu hoje. O placar apertado mostra a dificuldade do jogo. Gostei, gostei do jogo dele hoje, Caio. De a sua opinião, amigo. Ele foi feliz demais na partida, Vilani. Apareceu bem e aproveitou a chance pra colocar o time na frente. Foi o grande nome da vitória de hoje. E foi o grande nome da vitória de hoje.